Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A corrida noturna Tapes Night Run já tem data definida, será no sábado 19 de janeiro. Os atletas poderão participar de três categorias de corrida, 3, 5 e 7 quilômetros. Quem optar pela modalidade caminhada percorrerá o trecho de 13,5 quilômetros. A largada será realizada no centro de Tapes, na Praça Rui Barbosa, a partir das 8 horas da noite. As inscrições podem ser realizadas no site minhasinscrições.com.br. As inscrições por equipes com valores promocionais podem ser feitas através do WhatsApp 980358833. Os corredores e corredoras vão receber um kit e prova com uma camiseta nas cores preta, laranja e branco. E no final da prova, todos vão receber medalhas durante a cerimônia de premiação. A segunda Tapes Night Run é uma realização da Academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal. E no final da prova, todos vão receber um kit e prova com uma camiseta nas cores preta, laranja e branco. E no final da prova, todos vão receber um kit e prova com uma camiseta nas cores preta, laranja e branco. E no final da prova, todos vão receber um kit e prova com uma camiseta nas cores preta. Obrigado.